Impacto cultural. Teve um impacto significativo na cultura pop infantil dos anos 2000 recepção crítica. Recebeu elogios por suas mensagens positivas e valores educacionais paródias e memes. Alguns momentos da série se tornaram populares na internet e como memes e paródias encerramento da série. A produção da série foi encerrada em 2014 Legado Duradouro. Mesmo após o término da série, continuou a ser lembrada e apreciada por muitas crianças e adultos referências culturais. Inclui referências a filmes clássicos e cultura pop figurinos fantasiosos. Os trajes dos personagens são notáveis por sua excentricidade e cores vivas e feitos especiais. Utilizava uma combinação de efeitos especiais.